Olá pessoal, tudo bem? Mais um super tutorial pra vocês aqui no canal. Mas antes eu preciso pedir a sua ajuda para alcançar o meu sonho de bater 100 mil inscritos neste canal ainda em 2023. E você pode me ajudar de uma forma muito simples, apenas clicando aqui no botão inscrever-se gratuitamente de quebra, receber vários conteúdos legais, dicas práticas e soluções para o seu dia a dia. Sem mais demora, vamos para o tutorial. Hoje vou mostrar pra vocês como separar páginas de um arquivo PDF ou pegar um arquivo PDF e convertê-lo em vários arquivos. Rápido, prático, fácil e grátis. Vamos lá? Então pra isso você vai acessar o site ilovepdf.com, deixarei o link aqui na descrição do vídeo. E não precisa se cadastrar, fazer login, nada disso, é só começar a usar. Vamos escolher então aqui a segunda opção, dividir PDF. Em seguida vamos clicar em selecionar arquivo PDF. Esse arquivo pode estar no seu computador, no seu Google Drive ou Dropbox. Vamos localizar o nosso arquivo e clicar em abrir. Este meu arquivo possui 11 páginas e eu tenho a opção de dividi-lo por intervalo, ou seja, da página 1 até a página 5 eu quero um intervalo, um arquivo. Vou adicionar aqui. E da página 6 até a página 11, um outro arquivo. Então, totalizando aí dois arquivos no final. E veja que você pode acrescentar quantos intervalos quiser, criando quantos arquivos desejar. Você também pode extrair páginas. Então, se você quiser que cada página do seu arquivo PDF vire um arquivo independente, você vai selecionar esta opção e clicar em dividir PDF. Ah, não são todas as páginas do meu PDF que eu preciso, apenas de uma, duas. Então, você clica aqui em selecionar páginas, seleciona as páginas que você deseja tornar arquivos independentes e clique em dividir PDF. Mas, e se eu quiser pegar estas três páginas e transformá-las em um único PDF? Então, eu seleciono esta opção, mescle as páginas extraídas em um arquivo PDF. E então, vou clicar em dividir PDF. Voltando aqui na opção dividido por intervalos. Se eu selecionar intervalos fixos, eu posso colocar, por exemplo, que eu desejo transformar este meu arquivo em arquivos de cinco páginas cada. Então, por exemplo, eu posso colocar que a cada cinco páginas, a plataforma deverá gerar um arquivo novo. Então, vejam que as possibilidades são infinitas. Vou deixar, então, aqui na primeira opção, modo de intervalo personalizado e pedir, então, dois arquivos. O primeiro arquivo será da página 1 a 5 e o segundo arquivo da página 6 a 11. E vou clicar em dividir PDF. Se o download não começar sozinho, você pode clicar em baixar o PDF dividido. Então, como no meu computador, por padrão, os downloads vão para a pastinha download. Eu vi que veio aqui num arquivo zipado. Eu vou clicar em extrair tudo. Extrair. E pronto, eu já tenho dois arquivos independentes. O que antes era um arquivo, agora se tornaram dois arquivos. Ah, eu sei que você amou essa dica. Então, eu conto muito com a sua inscrição aqui no canal. E se você quiser continuar recebendo notificações dos meus vídeos, também ative o sininho e deixe um comentário. Porque assim o YouTube vai entender que você está gostando e quer receber mais destes conteúdos. E é claro que se eu resolvi o seu problema, eu também vou ficar muito feliz em saber. Então, me conte, tá certo? Aqui nos comentários. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.